Música Era por volta das 20 horas, na saída de Confresa sentido a São José do Xingu, às margens da MT 430, foi encontrada uma mulher morta. Trata-se de Tarlaene, dois santos ramos, de 27 anos. Tudo leva a crer um crime passional. A Politec, a Polícia Civil e a Polícia Militar esteve no local. A vítima estava de bruxo e quando virou a mesma, foi encontrada uma munição intacta calibre 9mm. O principal suspeito, o marido, que foi preso e com ele foi apreendido uma pistola de 9mm. O sargento Aragão dá mais informações. Possivelmente situação envolvendo ciúme. Nós fomos informados por um popular que passou e viu a mulher caída ao solo lá. Informou a Polícia Militar. Deslocamos até lá e constatamos que a vítima já estava em óbito. E saímos em diligências para procurar algum indício, alguma pista do que tinha ocorrido. E neste interim já tinham duas ligações de um carro, uma Paraty Branca, Paraty Surf Branca, que sem nenhum motivo, inclusive uma das vítimas que está hospitalizada, disse que tentou ajudar o rapaz que estava caído numa valeta com esse carro. E foi surpreendido quando ele atirou contra esse rapaz aí. Está ferido, está fora de perigo. E outro rapaz também informou para a Polícia Militar que passou e esse cara, esse suspeito da Paraty Branca, também tentou atirar contra ele. Com essas ligações a gente iniciou diligências e fomos informados que ele poderia estar naquela vicinal que vai ao lado da agrícola alvorada. E de pronto a gente deslocou até lá e encontrou o carro, onde estava o suspeito de ter praticado o feminicídio aí. Ele possui uma fala bem confusa, aparentemente está embriagado, e sinais de outro tipo de droga também. Só que não apresenta nenhum tipo de remorso também. Ele disse que não foi, não sabe. Ao mesmo tempo fala que a esposa apareceu morta nas mãos dele. Enfim, é uma conversa bem confusa. No entanto, não apresentou nenhum tipo de reação emocional quando viu a companheira caída lá. No local onde ele foi encontrado, juntamente com o carro, ele deixou a arma lá e já estava aberta com algumas munições no chão e outras cápsulas deflagradas. O carro continha sangue. E vamos aguardar as investigações da Polícia Civil e, enfim, para que se resume o caso aí. E aí Legenda por Sônia Ruberti